Ainda muito assustada, a mãe do jovem espancado prefere não mostrar o rosto. Mas agora tem um motivo para respirar um pouco mais aliviada com a recuperação do filho. Eric Oliveira Alcântara, de 19 anos, passou por uma cirurgia de reconstrução da face. Ele falou para mim que estava muito ansioso, que não conseguiu dormir à noite. E aí eu falei para ele que Deus ia entrar com ele, que ele podia confiar que o rosto dele ia voltar ao normal, que ele ia voltar a ter aquele sorriso lindo. É, mamãe, bem a senhora me falou que a vida não era fácil, mas eu não pensei que a vida era tão difícil. A cirurgia pela qual o jovem passou nesta terça-feira é apenas a primeira de uma série para corrigir as fraturas que ele sofreu ao ser gravemente agredido. Ele também vai precisar esperar pelo menos três meses para fazer os implantes de seis dentes que perdeu ao ser atacado. O estudante e a namorada esperavam pelo ônibus neste ponto, quando um homem passou a assediar a jovem. As agressões começaram depois que Eric foi tirar satisfação com o assediador. Câmeras de segurança registraram a pancadaria. O jovem aparece nas imagens, na rua onde mora, e a mãe, ao perceber a briga, tenta afastar o filho e também é agredida com um pedaço de tábua. Eles também usam um banco de madeira e uma barra de ferro para agredir o estudante. Eu, para defender, porque mãe vira onça na hora dessa, eu abracei meu filho, gritei muito, e aí ele foi e caiu, por de tanta dor. Um dos agressores está preso. Outro, menor de idade, responde em liberdade. E o terceiro está foragido. Ele também está muito preocupado com a segurança, né? Porque tem dois que estão soltos, a gente também está preocupado. Mas a gente colocou na mão da justiça, né? De Deus e a justiça que dá a terra. E a gente está confiando muito nos policiais, tudo, para dar tudo certo, né?